Fala galera, beleza? Sou o Vinícius Oacnin, estou aqui em mais um vídeo para estar ajudando vocês no caminho da fotografia e antes de começarmos, quero já te convidar a estar curtindo aqui, seguindo, compartilhando para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse material, beleza? Então aqui o vídeo de hoje é para ajudar vocês no seguinte, muita gente tem me perguntado como é que eu trabalho com a parte de descarregar imagem, organizar a imagem no Lightroom e catalogar, o que é que edita, o que é que exclui, o que é que separa, o que é que faz como pontuar ali, é dar títulos e separar por grupos as imagens dentro do Lightroom e eu queria estar ajudando vocês aqui com isso hoje, vou estar aqui explicando um pouquinho como eu faço, que é o meu jeito de trabalhar, não é o padrão, mas cada um tem uma forma que se enquadre melhor para cada tipo também de trabalho, vai depender muito da sua demanda do que você faz, mas eu quero estar compartilhando aqui com vocês o meu jeito de editar e espero que isso possa ajudar ou nortear você na sua tomada de decisões, então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre catalogar arquivos e eventos que a gente produz, beleza? Vamos lá! Então aqui é aberto o Lightroom, esse é o processo que você já faria como se você tivesse importado ou direto do cartão ou descarregado no computador importado, aqui eu já importei as fotos e esse processo de organização e de separação funciona tanto para você que já editou o seu material e precisa separar, tanto para você que ainda não editou, que acabou de importar e também precisa separar, então por exemplo, alguém que ainda não editou e precisa separar, você fez um ensaio e fez 100 cliques e você prometeu para sua cliente entregar apenas 30, então você já consegue dentro dessas 100, separar essas 30 para que você possa editar somente elas depois e enviar para sua cliente e para você que já editou, que na verdade a maioria das vezes é o meu caso, eu já editei o casamento inteiro, agora eu preciso separar X fotos para a publicação, preciso separar X fotos para envio para o casal, ali para uma coisa rápida e X fotos que vão ser impressas, por exemplo. Então eu vou estar usando um exemplo desse para a gente se situar aqui, tendo você já editado ou não, a gente vai focar aqui na parte da separação, beleza? Esse então eu tenho aqui, é no modo revelação onde eu vou editar as fotos ou aqui na minha biblioteca, certo? No modo grid, eu posso estar fazendo isso. É bem simples, a gente tem aqui algumas formas de separação, eu vou usar a estrela ou a bandeira. Você vai colocar aqui, está vendo? Aqui tem texto, atributo, metadados e nada. Ele está em nada, eu vou colocar aqui em atributo, certo? E aqui ele me dá a opção bandeira, edições, avaliação, cor e geralmente eu uso aqui sinalizador que é na bandeira ou a avaliação que é na estrela, beleza? Então, tendo você, você que precisa separar 100 fotos, 30 fotos para entregar para a sua cliente, você pode vir aqui e está fazendo isso. Um exemplo, ao longo da sua edição, você foi olhando e essa aqui se tornou uma opção, você pode apertar o número 1. Uma vez que você aperta o número 1, ela já foi separada, beleza? Para uma qualificação de estrela com o número 1. Então, eu vou voltar aqui na biblioteca e vou colocar aqui, nada. A gente vai ter aquela foto com uma estrelinha aqui embaixo. Então, essa foto aqui eu também quero editar. Então, eu aperto aqui 1 e essa aqui também vai usar para o que eu quiser usar. Essa aqui também, número 1, número 1, número 1. Então, essas fotos aqui eu avaliei como já uma separação, você pode fazer isso quantas vezes você quiser. E aí, onde é que eu encontro essas fotos? Eu venho aqui em atributo e eu vou colocar aqui a avaliação igual a uma estrela. Então, todas as fotos que eu marquei como uma estrela, ela vai estar aqui separada. E aí, no seu caso, você vai editar só essas e pode exportar também só essas aqui. Já vai direto para a exportação. Depois a gente fala um pouquinho disso, beleza? E isso você pode fazer de diversas outras maneiras. Beleza? Eu vou tirar aqui a avaliação para que ele me mostre todos. Volto aqui para nada, para que ele não separe já. E aí, no segundo caso, por exemplo, eu tenho fotos que eu quero postar no Instagram, preciso enviar algumas para a minha cliente e preciso fazer o material impressa de outras fotos aí. Então, a número 1, vamos supor que sejam as fotos que vão para o Instagram, eu já marquei. Então, aqui, o número 2, eu vou enviar para a cliente. Está vendo? Aqui fica duas estrelinhas. Essa aqui eu vou enviar para a cliente, vou enviar para a cliente, número 2, vou enviar para a cliente, número 2. E agora eu vou fazer a terceira opção, que são as de fotos que eu quero fazer a parte de impressão. Eu posso botar aqui o número 3, ou o número 4, ou ainda o número 5. São mais e mais filtros que você tem. Então, eu vou usar o filtro 5, beleza? Essa aqui eu quero também. Então, eu vou usar o filtro 5. Deixa eu voltar aqui para a grade. Essa aqui eu vou botar também o filtro 5. E essa aqui o filtro 5. E aí eu posso fazer todo o processo, está vendo? Todas as fotos continuam aqui direitinho. Vou marcar aqui também. 5, peça 1, peça 2, peça 5, peça 2. Então, agora a gente vai vir aqui em atributos, avaliação. Aqui eu posso botar avaliação igual ou maior. O que ela quer dizer? Se eu marcar uma estrela, ele vai botar todas que tem uma estrela ou mais. Se eu puser igual ou menor, ele vai marcar as que tem uma estrela e as que tem nada, uma menor. Eu, geralmente, vou usar igual a. Que aí ele vai me dar só as que tiverem apenas uma estrela. Beleza? Então, essas que tem uma estrela aqui são as fotos que eu vou estar usando, um exemplo, para Instagram. Então, aqui eu faço toda a edição de Instagram, exporto no tamanho do Instagram e uso para o Instagram. E aí, pô, acabei essa parte. Agora eu quero fazer as que eu vou enviar para cliente. Eu ponho aqui duas estrelas, que são as de envio para o cliente. Vou tratar, vou editar, vou exportar e fazer. E as 5 são as que eu vou fazer a publicação. Então, aqui eu já tenho uma separação. E aí, você pode conseguir fazer essa separação ainda em nichos maiores. Eu vou botar aqui em nada. Nada, para que ele volte. E aí, vamos supor, dentro das fotos que eu vou usar para impressão. Vamos lá, atributo. Eu tenho 5 estrelas que são as de impressão. Dentro dessas 5 estrelas, eu vou ainda fazer um subgrupo. Vamos botar aqui dentro dessas, das que vão para impressão. Umas vão ser para banner e outras vão ser para cartazinho pequeno. Aí, eu posso vir aqui e colocar uma bandeirinha aqui. Acho que vão ser um banner grande. E aqui, eu vou deixar sem bandeira as que são para o cartazinho pequenininho. E aí, dentro dessas aqui, agora que eu fiz uma separação, eu venho aqui, marco as que tem bandeira. E ele já vai discriminar só aquelas de um subgrupo. Beleza? Então, isso são formas de a gente estar fazendo aí uma separação. Eu uso principalmente a bandeira, as estrelas. Você pode usar aqui as cores, enfim. Tem outros formatos, mas eu acho que a minha tem de super bem. Beleza? E agora, eu vou estar falando um pouquinho da parte de exportar, como a gente está organizando isso. Então, supomos aqui que eu tenho essas três fotos aqui, que vão ser as de impressão para folhetinho. Então, eu venho aqui, Ctrl Shift E, ou clico aqui no cantinho em exportar. Escolho uma área determinada. E aí, como geralmente eu faço? Vou botar aqui a área de trabalho, nova pasta. Eu sempre faço isso. 2019, que é o ano que a gente está. O mês que a gente está. E o dia. Por que isso? Quando a gente faz dessa maneira, ele vai sempre manter uma organização com a ordem cronológica daquilo certinho. Se você começa pelo dia, ele pode gerar uma... Na verdade, vai gerar uma confusão. Porque, por exemplo, você tem o dia 3 e o dia 15. Mas o dia 3 foi no mês 6, e o dia 15 foi no mês 2. Então, você vai ter um arquivo aí do mês 6 na frente de um arquivo do mês 2, porque ele priorizou o que era o dia, e não o mês. Então, trabalhando dessa maneira, a gente vai sempre ter todo o material de 2019, e vai estar em 2019. Qual é a segunda prioridade? São os meses. Então, ele vai estar o mês na sequência, e dentro daquele mês, os dias. Então, fica mais organizado assim. E aí, o que eu posso colocar é fotos... Boto aqui, ó... Boto aqui, ó... Três. Aí, aqui eu coloco... Fotos e ensaio. Então, eu criei aqui, ó... Pasta ensaio. Beleza? E dentro dessa pasta, agora eu posso colocar também aqui, ó... Colocar na subpasta. Aí, eu posso utilizar a impressão. E aí, essas fotos aqui, elas vão ser usadas na impressão do meu arquivo. A impressão, eu preciso de qualidade máxima. Eu ponho aqui e colocaria em exportar, para que ela fosse exportar. Beleza? As de uma estrela aqui, por exemplo, eu quero usar para Instagram. Eu vou lá, coloco em exportar. Dentro da pasta ensaio, eu vou ter... Colocar na subpasta Instagram. Certo? Para Instagram, eu... Vamos supor que eu quero... Não precisa de uma qualidade tão alta. Eu venho aqui e boto metade da qualidade, para o arquivo também não ficar tão pesado. E coloco em exportar. E assim, a gente vai organizando toda essa parte. Se você for olhar aqui, olha como é que fica direitinho, ó... 2018, 7 de 8. Casamento. 2018, dia 11. 2018, 11. Está vendo? Dentro do mês 11, tiveram alguns casamentos, e ele separa aqui direitinho, ó... 2018, 11 e 10. Dia 10. 2018, mês 11, dia 15. 2018, dia 11. Mês 11, dia 17. Ele mesmo já vai fazer essa organização certinha. Isso a longo prazo. Numa grande escala de trabalho aí com... No seu HD externo, muita coisa. Facilita bastante aí a hora de você estar organizando e achando esse material novamente, beleza? Então é isso, galera. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí. Compartilha, curte, segue, envia. Se inscreve aqui no canal pra você poder estar vendo mais e mais material. E, principalmente, deixa aqui embaixo o seu comentário. Escreva a sua dúvida, escreva aquilo que você não entendeu, escreva aquilo que você gostaria que a gente gravasse um vídeo explicando. Tudo isso aí é fundamental pro feedback, pra que a gente faça um material cada vez mais específico, em cima das dúvidas que vocês aí estão enviando, beleza? Espero ter ajudado. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu.